São dois assuntos distintos. Uma coisa é a questão da denúncia do Eduardo Cunha, outra coisa é as relações entre os Estados e a União. São duas coisas absolutamente distintas. Em relação ao Eduardo Cunha, é importante destacar que a sua eleição, a 1º de fevereiro desse ano, foi fundamental para criar obstáculos ao projeto criminoso de poder, independente se ele é bom ou mal. Isso não me interessa. O que me interessa é que naquela eleição, no dia 1, tinha três candidatos. O candidato do PT, o Arlindo Quinalha, o Júlio Delgado pela oposição e o Eduardo Cunha, ele acabou vencendo no 1º turno. A ação dele na Câmara foi de independência paulatina em relação ao Palácio do Planalto. Vocês lembram o nome do presidente antes que ele? Poucos de vocês devem se lembrar que era o presidente da Câmara. Por quê? Era um pau-mandado do Palácio do Planalto, um petista do baixo clero, inexpressivo, medíocre. Então, em relação à questão do Eduardo Cunha, vamos ver o que vai acontecer, quais são as acusações, como é que vai ser a defesa, etc. Agora, ele hoje é, para o PT, o seu maior inimigo. E o governo tem como perspectiva o poder executivo destruí-lo. É essa a ideia. E colocar um pau-mandado lá para impor esse projeto tenebroso, criminoso de poder que nos assola desde 2003. Esse é o ponto um. Ponto dois, que é as relações União-Estados. Na República Velha, os Estados tinham absoluta autonomia. E era uma federação, a República Velha.